Reflexão do dia, Provérbios 14. Seguindo a sequência do livro dos Provérbios, encontramos uma sucessão de capítulos nos quais a distinção entre o justo e o ímpio é apresentada, mais precisamente com ênfase nos resultados, nos frutos das escolhas feitas por cada um. A tese essencial é a de que o justo colherá os frutos de suas decisões sábias, o ímpio sofrerá os efeitos e os resultados de suas escolhas erradas. Mas no capítulo 14, não apenas continua essa sucessão, mas somos alertados quanto ao fato de que a nossa leitura pode ser imprecisa, a nossa percepção nem sempre é exata. O versículo 12 do capítulo 14 diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao seu fim é caminho de morte. Ou seja, não apenas precisamos saber que as escolhas produzem resultados, e sempre entre as alternativas devemos ter o cuidado necessário para seguir o melhor caminho, mas é preciso estar lembrados do fato de que até mesmo esta percepção do que é o melhor pode ser anuviada, pode ser embaçada por falhas que trazemos conosco. Nossa leitura nem sempre é precisa, nossa percepção da realidade nem sempre é exata. Há elementos que interferem em nossa percepção do cenário, às vezes nossa história, talvez experiências passadas, talvez traumas, talvez pressões, talvez emoções, e você certamente sabe de situações nas quais o nosso raciocínio é atrapalhado pelas nossas emoções, não conseguimos interpretar os fatos de maneira sóbria porque as nossas emoções confundem nossa visão. Por isso, é preciso estar atentos ao fato de que nem sempre nosso coração indicará o caminho mais certo. Somos lembrados no outro momento de que o coração do homem é enganoso. Por isso, ao mesmo tempo que o autor dos provérbios nos lembra a importância de sermos sábios em nossas escolhas, ele, em vez por outra, faz questão de nos lembrar que o caminho para que tenhamos esta sabedoria é buscar em Deus a referência necessária para isto. É preciso que em Deus, na sua voz e na sua palavra, nós encontremos a indicação clara do caminho a ser seguido. Aliás, esta é a mensagem presente em tantos outros lugares das escrituras. O salmista, no extraordinário Salmo 119, nos lembra que a palavra de Deus pode ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, côncios de que algumas vezes nosso coração pode nos enganar, que tenhamos o cuidado de buscar sempre em Deus, na sua voz e na sua palavra, a indicação certa das escolhas a serem feitas, dos caminhos a serem seguidos, das decisões a serem tomadas. Amém.